Hoje de manhã eu conversei com o padre José Johan, aqui da Matriz de Braço do Norte, ele falou sobre os preparativos, como é que estão, inclusive me parece que está em leilão aí, né? O leilão para ver quem dá mais, quem será a primeira pessoa a dar as primeiras badaladas dos novos sinos da Igreja Matriz de Braço do Norte. Na tela. Padre, como é que está? Tudo pronto para sexta-feira, padre? Bom dia a todos os amigos, né? Está tudo preparado, né? O engenheiro, o Arthur, deixou o sino instaladinho, está tudo certinho, é só acionar o eletrônico, ele já começa a tocar, né? E os relógios também já estão todos instalados, tranquilos, e eu acredito que eles estejam marcando pontualmente os horários. E a pontualidade que a gente pede é justamente valorizar sexta-feira a iluminação de Natal, a abertura do Natal, Natal Luz, Natal de Vida, né? E ao mesmo tempo aproveitar o grande momento, a expectativa maior, que seria o soar dos novos sinos da paróquia Nosso Senhor do Bom Fim, né? E é claro que a gente espera que o povo esteja na praça para valorizar esse grande momento. E será certamente um momento inesquecível. O senhor já ouviu o som dos novos sinos ou ainda não? Expectativa também? Bom, na verdade, ouvi-los de fato não. No dia que nós os colocamos lá no alto da torre, a gente bateu de leve, né? Bem de leve para ouvir. É um som muito bonito, mas só com a mão nós batemos, né? Mas, de fato, ter uma noção clara do que o som dos sinos será, a gente também está com esta expectativa maior. O que a gente teve a impressão é que o som será muito bonito, bem melhor do que o que nós tínhamos antes, né? Também porque os sinos de ferro e aço, eles têm uma sonoridade menor. Enquanto que os sinos de bronze, a sonoridade é maior e mais extensivo o tempo, né? Então, eu acredito que vai ser um momento de luz, um momento mágico, né? Nós estamos acompanhando, haverá um leilão, uma espécie de leilão. Para quem suar, para quem bater, para quem puxar. Não é mais puxado hoje, tudo é eletrônico, né? Mas como é que está o leilão do sino, padre? Olha, o leilão está acontecendo. Nós tínhamos algumas propostas, pelo que eu sabia, nós estávamos numa proposta de 40 mil reais para o sino maior e 20 mil para o sino menor. Nesse exato momento, eu não sei como é que andam as coisas, porque o Brescianini... São individuais, então? Sim, pode ser individual, mas a oferta foi feita pela mesma pessoa para os dois sinos, só que é individualizado, né? E esse leilão é feito para ver quem vai acionar oficialmente o primeiro toque do sino. Isso recordando os toques dos nossos sinos antigos, né? Que também foi feito esse leilão e aí quem ganhou o leilão foi lá e bateu o sino, mas bateu a corda, né? Agora é tudo eletrônico, eletroeletrônico, enfim, tudo muito mais fácil. Mas mesmo assim vai ser marcante. Quem o fizer pode ter certeza que vai ter o nome escrito na história. Vai ficar para a história. E tudo na sexta-feira à noite. Sim, a ideia é tudo sexta-noite, os relógios, sino, fazer um grande momento de abertura da festa de Natal. Aliás, Nosso Senhor do Bom Fim merece, com certeza, né? Ele que deve ser o centro da história. E lembrando que toda a festa é positiva, mas não se esqueçam do aniversário antes de Jesus Cristo, né? Isso que é mais importante, né? Padre, os sinos, os novos sinos, agora todos automatizados, né? A parte eletrônica, eles vão tocar, vão soar, quais são os horários? Em princípio, a ideia é fazê-los tocar às seis da manhã, ao meio-dia e às seis da tarde, às dezoito horas. Como é o tradicional dos toques dos sinos, né? Nos horários intermediários, em princípio, a gente não tem ideia. Se bem que é possível tocar até de quinze em quinze minutos, se a gente quiser. Não é problema. Qual a intensidade dele? Por exemplo, seis da manhã, ao meio-dia e seis da tarde. Quanto tempo? Um minuto, trinta segundos? Quando já foi estipulado, mais ou menos? Não, eu não tenho esse conhecimento, porque o engenheiro está terminando ainda o projeto certinho, depois ele vai passar todos os dados, mas também depende de a gente pedir. Nós queremos trinta segundos, queremos um minuto, queremos dois minutos, isso aí eu acho que é tudo programável. Os dois ficaram numa torre só? Sim, os dois são gêmeos, estão lado a lado, como os antigos, no mesmo espaço e no mesmo local estão os dois. Ocupar o mesmo espaço, a mesma estrutura, claro que nós colocamos um novo sistema de eixos, o próprio eixo agora é o contrapeso do sino, ficou muito mais tranquilo. E é bom lembrar que esses sinos automatizados, eles não tem correias, não tem correntes, não tem motores, não tem nada. É um sistema eletromagnético, né? Ele funciona em placas que correm paralelas. Então a placa que é eletrizada, ela faz com que a placa que está anexa ao sino, faça o movimento acontecer. Mas não vai interferir em modo algum, em momento algum, na sonoridade do sino. E ele vai bater, picar e repicar sempre. Essa é a qualidade dessa nova sonorização. É qualidade 100%. Se eu não estou equivocado, também foi a primeira vez que as torres ganharam relógio. Eu não lembro, eu não recordo se tinha já relógio no passado, mas uma das torres ganhou, né? Nos quatro lados, eu acho, relógios. Não, já houve uma época que teve relógio na torre. Eu vagamente me recordo, mas não lembro que ano. Mas a dificuldade de manutenção, até quando nós fizemos a reforma, foi tirada alguma coisa do relógio antigo. Agora, esse sistema também, ele é todo automático. Ele funciona no mesmo sistema do sino, é o mesmo esquema e funciona tudo automaticamente. E, por exemplo, se faltar energia elétrica para você ter uma ideia, os relógios vão parar, não funcionam. Só que a hora que a energia voltar, ele tem um sistema automático que repassa para o sistema central o tempo que o relógio ficou parado e os relógios se regulam automaticamente, sozinhos. É tudo uma questão bem moderna e, realmente, a nossa igreja está ficando muito mais bonita com isso também. Padre, muito obrigado. Fica o convite à população, então, da região de Bras Norte, sexta-feira, por volta de 8h30, 9h da noite, esse momento especial, né? Então, na verdade, a chegada do Papai Noel, a decoração de Natal e junto aí o leilão. Vamos saber quem é o vencedor, quem será, né? A pessoa que será que vai tocar o sino pela primeira vez. Muito obrigado e bom trabalho. Eu agradeço e, certamente, a presença de todos vai fazer com que a festa fique mais bela e mais bonita, mais do nosso povo e mais do nosso Senhor do Bom Fim. Valeu. Fica o convite no ar, né? Fica o convite, é sexta-feira, por volta de 8h30, 9h da noite, com acompanhamento, claro, com cobertura aqui da equipe da ARTV. Fica o convite.